No vídeo de hoje abordaremos uma ação de extrema importância da Marinha dentro da Zona Econômica Exclusiva do Brasil. A Marinha do Brasil realizou nesta terceira semana de junho a Operação Lançamento de Armas 2-2024. O objetivo da operação foi elevar o nível de adestramento dos militares e aprimorar a eficácia dos sistemas de armamentos por meio de disparo real sobre o alvo. Durante o exercício foi simulado um cenário fictício que embasasse a ação de um navio mercante suspeito de envolvimento com uma organização extremista atacando uma plataforma de petróleo brasileira. A ação foi acompanhada pelo Comando de Operações Marítimas e Proteção da Amazônia Azul, em resposta, foi enviado para a região a segunda divisão da esquadra mobilizada para neutralizar o inimigo. A corveta Caboclo levou o alvo até a região específica, então começou a fase de ataque pela Marinha do Brasil. A fragata defensora foi a primeira a atender a ocorrência e chegar à região. Dois helicópteros SH-16 dispararam contra o navio mercante mísseis à superfície Penguin. Em seguida os caças AF-1 Falcon da Marinha lançaram contra o alvo bombas de média e alta altitude de baixo arrasto para fins gerais, tal como dispararam contra o alvo na superfície e tiros de metralhadoras. Em seguida a fragata defensora disparou contra o navio mercante tiros com seu canhão de 4.5 polegadas. O exercício também incluiu a participação do grupo de destacamento e mergulhadores de combate das operações especiais da Marinha. Obrigado por assistir o vídeo até aqui, aguarde agora a próxima notificação que chegará em breve. Até mais!